Fala família, tudo bom? Primeiro eu quero pedir desculpa pra vocês, porque eu perdi o vídeo Quando eu... Zerão né? Galera, eu apaguei o vídeo Quando eu voltei de Campinas, no dia seguinte, no sábado, foi sábado? Eu cheguei na sexta Foi sábado? Sábado eu já vim logo pra cá pra trocar o óleo E aí eu gravei, ficou massa, gravei Juninho apertando, fazendo todos os ajustes Na realidade ele fez só o Confere Mas enfim, peço desculpas, mas eu vim aqui pra que o Daniel O Daniel vai falar tudo o que ele fez E eu preciso ter pelo menos esse relato seu Porque é importante já que essa moto é a moto mais visada do Brasil Mas a culpa é minha, você quer ver? Mas a gente vai pelo menos saber o que foi feito, quais as observações E aí vamos primeiro... O que eu lembro foi que Juninho disse que não folgou nada nela E que a única coisa que teve folga mesmo foi na coroa Explica aí por que que tem essa folga numa moto desse tipo Como essa moto possui um torque diferenciado, ela mostra uma moto profunda Existiu o que? Ocorreu o que? Essas pequenas folgas, uma folga bem mínima, minuciosa na coroa O que foi que nós fizemos? Reapertamos Se a gente verificar agora, ela dizia que não tem folga nenhuma Sim Então, apenas foi esse o problema, aspas, que teria inicialmente a motocicleta Você falou que uma moto como essa aqui, que é a G650GS, também tem essa situação, né? Também é bem torcuda, monociníndrica Então, ocorre esse tipo de situação Outro detalhe que eu lembro é que Juninho, ele verificou todos os apertos Não teve folga nenhuma E a observação que nós fizemos, que a gente correu pra observar, foi no bloco ótico Lembra? Que o pessoal lá da Royal Campinas aplicou, ó Previamente Pra poder evitar qualquer tipo de vazamento ou qualquer tipo de folga no bloco ótico Esse pessoal tá vendo aqui, ó Nessa parte aqui No caso pra não entrar água Não entrar água, tá Que a gente observou bem Olhamos as bengalas, redentor de bengala, pinça de freio, né? Eu lembro que você comentou isso aqui Eu queria que você falasse Você achou isso aqui meio estranho, né, cara? Fala aí Na verdade, eu achei que, como a gente mexeu aqui, né? A gente melhorou aqui a parte que veio presa O sensor do ABS, folgado, ele mexia muito E o que ocorria? Poderia, em uma situação, ele não conseguir fazer a leitura Ou prender na roda, ou fazer algo que viesse danificar Se tivesse ajustado aí É... caixa de direção Ok Os fluidos de freio Pinça de freio Do lado de cá Vamos ver aqui do lado de cá Aí vocês olharam também vazamento na tampa de válvula e no cabeçote No cabeçote Você até questionou achando que poderia estar perdendo compressão Verificaram compressão também Compressão do motor, tudo ok Você já tinha até comentado em outro vídeo do merejamento Não sei se agora vai dar pra ver O pessoal aqui O pessoal realmente colocou uma cola Uma colinha básica aqui Você vê que o motor está totalmente seco Não tem nenhum tipo de problema de vazamento na motocicleta Né? O que você achou da moto em si? Eu sei que vocês já trabalham com ela, né? O que vocês já pegaram aqui de histórico das motos? Vocês já pegaram quantas em uma linha diferente aqui? A sua é a quarta E aí? Qual o histórico? Graças a Deus Nós não tivemos nenhum tipo de problema Nenhum tipo de anomalia Só as primeiras Que o pessoal sempre reclamou do painel A vibração do painel dela Muito grande Mas aqui Essas que vocês receberam Já era aquela branca Branca 18, 19 Foi as primeiras Mas teve trinca A gente chama Galera, a gente chama trinca de cabeçote Sempre falando Não é trinca Queimada junta A gente fala trinca Porque é isso mesmo E dane-se Mas teve alguma com a espelhança de junta queimada? Nenhum 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 Pelo menos até agora Nenhum A gente pegou uma também com 500 km Uma com 12 mil Uma com 18 E nenhum 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 Que bom Eu lembro que eu fiquei bem satisfeito com o que eu vi aqui no dia Ah, vamos falar do óleo Qual é o que vocês colocam? Todas as minhas motos Vocês só colocam de primeira Fala aí do óleo Motor 15W50 Semisintético Que é exatamente recomendado pela fabricante Sim E a gente costuma utilizar em todas as motocicletas esse óleo Que é um óleo que a gente confia Exatamente Porradão Já foi logo Trocou Ah, outra coisa Não baixou o óleo Não baixou o óleo E a viscosidade como é que estava? Estava excelente Não tinha nenhum tipo de dano assim Ah, houve um calor excessivo Porque a moto esquenta E o óleo veio perder propriedade Ah O óleo baixou na quantidade certa Certo E ainda possuía viscosidade Que até se você quisesse Poderia rodar um pouco mais Mas por precaução Você optou em fazer a substituição Eu sempre faço, pessoal É A cada 3 mil Todas as minhas motos Que os meninos cuidam Sempre a cada 3 mil quilômetros Eu nunca faço Nunca deixo passar É E assim Eles só colocam o óleo de primeira Ou o Golf Ou o motor, né E aí, cara Aqui é assim RL Motos é assim Uma coisa que eu fiquei também muito feliz É que o pessoal de Campinas Quer aí uma parceria com vocês E aí a gente está fazendo essa ponte Então você que é da Bahia Você que é daqui de Salvador Região metropolitana Que tem Royal Infield Ou você que comprou Royal Infield em Campinas Pode trazer pra cá Pra RL Que os caras já tem hábito de cuidar De Classic 500 Você já pegaram o Bullet aqui? Ainda não Classic 500 Himalayan Interceptor já? Ainda não? A primeira vai ser a sua É Mas já tem umas 3, viu? Aqui em Salvador Compradas em Campinas É só chegar Que a gente está aqui pra isso Beleza Obrigado Obrigado Tá aí pessoal Peço desculpas pela falta do vídeo mesmo O original do dia que eu vim pra cá Mas eu tinha que fazer esse registro aqui Porque aqui são os meus patrocinadores RL Cuida de todas as minhas motos E essa é a moto mais visada que eu tenho De fato a mala acabada Além de ser a Himalaya mais conhecida do Brasil É a mais visada Então tudo que a gente fizer tem que estar registrado Com certeza Tá bom? E outra coisa que eu acabei de instalar também Juninho acabou de colocar Foi esse suporte de baú Que vai me ajudar O bauleto GIV Que eu já tinha Monolock Que vai me ajudar bastante Obrigado Viu Dão Valeu Dá aí o contato A quem quiser mandar a moto pra cá Quem tiver em Himalaya Uma classe Ou qualquer outra moto WhatsApp 99949456 Ou 310844 Valeu E você fica onde? Aqui No Rio de Janeiro Os nossos da Itinga Qualquer coisa Manda um WhatsApp Que eu mando uma localização Pertinho aqui no metrô Não tem erro Show de bola Galera Obrigado Desculpa novamente Por ter perdido o vídeo Mas tá aqui Registrado Malacabada Sem problema nenhum E outra coisa Ela já tá com 3.200 km Eu cheguei aqui com 3.000 Alguma coisinha Fiz uma brincadeira aí No feriadão Já tá com mais de 3.200 km Quase 3.300 Tá bom? Beijão pessoal Valeu